Mãe, onde é que você tá? Tudo bem, vamos abrir? Vamos abrir que eu não sei que tem, mas gente, vocês que vem na LOL, vocês querem ou não? Querem? Sim! Nossa, que bonita! Que legal, ela é preta e branca, mas quando você puxa é colorida Que engraçado, acho que é uma câmera que muda Agora eu não sei abrir Puxa! Não sei! Puxa! Tô mudando! Sei para sentar! Deixa eu te ajudar! Tem que eu sei, porque eu já sei que eu já venho Vou colocar Ah Ele abri Olha, ele passou o peso Eu disse O que é isso? O olho dele Gente, quando é sorte Eu vou, olha, e o cabelo dela é chique Isso eu não digo tirar, sabe? Eu não vou tirar o cabelo dela, gente O cabelo dela é um monte de raça Muito lindinho Vai lá Essa LOL aqui, gente, eu já vi E esse um outro LOL aqui Não sei se eu tenho que ir pra ir com a cor Eu gosto de se encaixar na cor Isso, leva lá Isso, leva lá Porque esse pato aqui Eu ia tirar quando eu vim Eu ia tirar quando eu vim Eu ia tirar quando eu vim Eu tô comendo aqui Vai, peraí Ela tá aqui, gente Que delícia Mas, gente Ela tá já aberta Mas que eu vou tudo, gente Tinha ela já? Não, gente Ela não tá Ah, tô um pouco, gente Só a camisa dela Só a camisa dela E o bico Não tá, gente Tem umas coisas ali, mãe Você não quer ver o que é que tem ali? E o mais engraçado que eu adorei É essa nova aqui Tem a escovinha Tem uma caixinha branca Você não sabe o que é Você não abre a caixinha branca e o saquinho Agora Um Do Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nossa Quanta coisa legal Malotena E rápido Vai Mas No de Que As 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 Mais